Olá, muito bem-vindos ao meu canal, meu muito obrigada pela sua audiência, tá? Olha, hoje a gente vai fazer um bolo com recheio de maria mole, uma cobertura também com leite de coco, muito saboroso, é um bolo gelado também. Se eu fosse você, eu vinha comigo. Você já se inscreveu no meu canal? Olha, é só apertar ali embaixo e inscreva-se, também dá aquele joinha e compartilhar com seus amigos. Ah, então me dê no sininho, é só clicar no sininho e toda semana você vai receber uma nova notificação, tá bom? Bora lá para a nossa receita. Então a gente vai começar pela maria mole, tá? Você vai ver na caixinha, na descrição, que você tem lá 250 ml de água, tá? Você, nessa parte, você vai colocar somente o 250, porque depois tem que acrescentar mais alguma coisa, você vai acrescentar somente a água e a maria mole aqui, estou com 250 ml de água. E a gente vai deixar ela dissolver, tá bom? Aqui, então, a gente colocou a maria mole, eu deixei a água esquentar, derretir tudo. E aqui eu também vou colocar uma gelatina em pó sem sabor, dissolvida em uma xícara de água, tá? Eu deixei ela hidratar e agora a gente vai só deixar ela aqui dissolvendo para ir para o liquidificador, olha. No liquidificador eu vou colocar um leite conassado, de uma boa marca, um creme de leite, um vidrinho de leite de coco do pequeno, tá? É aquele de 200 ml. E aqui a mistura da gelatina com a maria mole, certo? Pode pôr quente mesmo, tá? E agora a gente vai batendo. Aqui tudo batido certinho, a gente vai levar para gelar, tá bom? Olha, ele dá uma boa porção, a gente leva para gelar. Você deve conhecer até ele como um pudim gelado, alguma coisa. Se você quiser, você também pode servir só assim, fica uma delícia. Mas aqui no nosso caso, a gente vai colocar no bolo, tá? Vamos levar então para gelar. Depois de gelado, olha, ela vai ficar assim, tá? Olha que delícia. Ela fica uma mousse e um pudim, como você quiser. Como você quiser. E ela vai ser o recheio do nosso bolo, tá? O bolo, o bolo não há necessidade de passar massa, porque você já sabe, no canal eu tenho várias receitas dele. Vou só pegar aqui a minha massa. Como eu te falei, a gente já tem a massa pronta, que você tem no canal aí várias receitas de massa branca. Aqui eu vou umedecer o meu bolo com leite de coco e leite com assado. Lembrando aqui, na minha assadeira, a gente umedece a parte que ficou para lá, para baixo, o fundo da assadeira, para pegar a parte de baixo. Lembrando aqui também, como a gente sempre dá dica, que a gente não quer um pavê. O que a gente quer é um bolo, é um doce, tá? Portanto, cuidado ao umedecer só com o seu bolo. Aqui. Olha, você procura ajeitar ele bem. Agora aqui a gente vai colocar a segunda camada do nosso bolo. Umedece mais um pouco. E termina de colocar o restante do recheio. Divida em duas partes do seu recheio. Deixe em porções iguais. Aqui o nosso saquinho plástico. A gente compacta todo o bolo. Aqui a gente vai deixar ele na geladeira por, no mínimo, umas quatro horas, tá bom? Aqui o nosso bolo já gelou, tá? E você deixa bastante na geladeira. Depois você vem e vira ele. Vamos vir confeccionando esse bolo. Aqui em cima a gente coloca um pouquinho de coco. Já dá a conotação de que ele é de maria mole, né? E daí, gostou do nosso vídeo de hoje? Nossa receita de hoje? Um grande abraço, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho